e aí galera beleza urso para o game na área trazendo pra vocês e é ps2 e tô aqui no mapa rbr era para começar a carreira nova não comecei ainda eu não comecei ainda porque eu tô com isso eu estava com um pouco bastante dinheiro isso aqui e tal mas vamos começar essa viagem aqui vamos embora aqui então eu tô com vovô já que eu gravei o vídeo se você não viu o vídeo ainda eu vou deixar na descrição se lembrar pela bola é isso e eu vou deixar na descrição o vídeo que eu fiz com esse vovô aqui daí eu falo certinho mais coisas sobre o canal sobre ele também e se você quiser tá achando aí ele vai tá aí eu tô fazendo live agora eu fiz uma ontem só que um problema aí no meu programa o open broad cast aí deu um problema nele e eu consegui abrir mais a live então hoje eu vou tá hoje não vai ser ontem porque hoje vai ser segunda-feira é ontem é domingo exatamente eu deu engasgadinho aqui foi mal aí é amanhã amanhã não ontem domingo eu fiz uma live que hoje é domingo né tal mas só que hoje eu tô postando esse vídeo no na segunda é interessa eu fiz uma live no sábado à noite eu fiz a praça correndo caramba é eu fiz uma live no sábado à noite aí e eu fiz tal eu tava achando massa e não tinha ninguém assistindo daí na hora que eu chamei a galera para assistir lá que eu fui postar lá no facebook lá postei no skype assim tudo quanto é lugar o meu problema dá um pipoco lá um pouco não o programa não dá um pouco ele falhou deu erro ele deu um erro e não quis abrir mais o a live a transmissão nós tô enxergando nada e não quis abrir mais a transmissão e eu falei amanhã eu faço eu vou tomar multa não não tomei multa só travou só de vez é normal isso aqui na testa galera mesmo quando não tá travando ele faz assim até porque agora eu troquei de pc eu tô com um melhorzinho aqui é eu tinha aqui pra me jogar tava com um 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 intel 222 dois 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 sei lá alguma coisa assim uma placa nvidia geforce 9500 gt agora eu tô com um i3 uma placa de vídeo nvidia geforce 630 gt então é um pouquinho melhor aí ele vai processar um um pouco mais rápido lá e tal e tá aí tá aí tá e eu vou colocar outra outro bagulho outro eixo aqui né baixar o segundo eixo ali de direção para ajudar nas curvas então não é mais eu deu uma melhoradinha que não você também peraí epa tinha alguma coisa que não sei lá aqui na câmera que eu tô gravando que parou e eu falei vixe aí ferrou agora ferrou moleque mas não tá tudo certo gravando aqui ainda eu acho tudo passar a mão pra ver se tá gravando tá deixa eu bati e fazer graça na câmera batida então vamos embora aqui eu tô aqui é eu tô saindo de santos eu saí de santos já eu saí de santos tô indo para guarulhos e eu vou tentar eu vou tentar não bater só isso tá não bater aí nos caminhões então não bate na câmera não doido sai caramba o irmão fora do cara aí depois te arrebenta isso aí só curvinha pesada da pega rapaz rapaz isso é a corvinha pesada ou tá ixi maria já posso cair ali dentro dá uma reduzidinha de marcha aqui vamos cantando então é hoje eu vou tentar fazer uma live hoje segunda não tá é hoje domingo é eu fiz ontem então vou tentar fazer uma live ontem aqui eita que era mola ô cacete que era mola hein ó o astartaruguinha astartaruguinha a e aí e aí e aí o país aqui de verdade né e aí acertar aí tá acertando Estou vendo Aí está de chão, chegou a estar de chão Mas está moeado Nem lama faz, é que bosta Eu estava falando com o meu irmão aqui Eita, está muito alto Só está muito alto Baixou Eita, tem cone na pista Podia ser uma blitz Eu não bebi mesmo, então Podia ser uma blitz Vamos então aqui, estamos indo para Guarulhos Faltando 97 km Eu peguei uma viagemzinha bem curtinha mesmo Eu queria pegar uma serrinha, cara Serrinha seria da hora Olha, aqui não é Brasil Essa estrada aqui não é do Brasil Não, está errado Nossa, está desligado o microfone até agora Eu acho Essa estrada não é do Brasil Está errado Acho que eu estava falando Pela câmera então agora Se eu esqueci de ligar o microfone de novo Estou falando pela câmera, tá? Agora eu voltei, normal Eita, pega Aceleração já virou aqui, então Está pedindo uma archa Aqui não, filho Aqui capota, mas não breca Mas aí galera Um salve aí para todos os amigos do canal Todos os parceiros Todos os amigos aí que estão Nos acompanhando É... Tem gente que fala assim Ah, não gosto de chamar vocês de inscritos Mas não sei o que, não sei o que Pô Vocês são inscritos Mas vocês são os amigos também, entendeu? Então... É... Ah, sei lá Eita, travou Desceu a zero FPS aqui É... É... Deixa aí nos comentários Se vocês querem lives Tipo... Live de segunda Terça, tá? Sim, alguma coisa assim É... Mas não sei se todo dia vai dar para fazer Porque... Eu tenho preguiça Só que não É... Não sei se todo dia vai dar para fazer Por causa da internet Aqui em casa Que eu estou tentando Eu estou... É... Eu peguei esse PC aqui E eu tenho que arrumar os negócios dele Arrumar não, né? É só configurar certinho É... A placa de rede dele Que ele não tinha É... O cara... Ele usa... Não tinha placa de rede Então vou ter que Acertar as configuraçãozinhas dele aí Mas vou tentando aí É... Cada dia mais aí Tamo acertando as configuração e tal Mas tá filé Vamos Vamos... Vamos aí Tentar... Tentar deixar filézinho para jogar Então... É... Muita gente se pergunta aí Ah, por que você não melhorou seu outro computador? Que certinho aí O Intel 2 Core do... Sei lá É... Porque aquele computador lá Não era meu, galera Era do meu pai Eu só usava ele aqui para jogar e tal Mas... Eu preferi comprar esse aqui Que também aí já fica mais... Se um dia eu quiser Mudar... Se eu quiser migrar aí Para um... I5 I6 I7 É só eu comprar o processador E qualquer coisa Mudar a memória Alguma coisa assim Mas aí Está suça Eu acho que Não vai precisar trocar a placa de mãe Daí e tal Placa de mãe Placa de manhinha Netstock Placa de manhinha Eu juro para vocês Que um dia eu vou gravar um vídeo Com uma voz dessa Tipo assim Falando assim Meio Baiano Caraca Eu curto muito sotaque Cara Qualquer sotaque eu curto Qualquer tipo de sotaque aí Baiano Acreano Sei lá Qualquer sotaque eu curto demais É... Eu não tenho sotaque Infelizmente É... Defeito de fábrica A gente fala no Paraná É um esforço R Tipo porta Portão Porteira Eu acho que não Eu falo normal Porta Portão Porteira Porta Portão Porteira Eu não falo assim Cara Eita Vamos chegando aqui em Guarulhos Falta 50 quilômetros Deixa eu tirar isso aqui Dá uma olhada no Varvão aí Fazendo propaganda aí Para Copper Carga Fazendo uma propagandinha Para Copper Carga aí Tá aí Gui dois Não Deixa eu ver esse eixo Aí Tá chovendo pra caramba E galera Eu tô Tô jogando aqui no No alto Eu coloquei no ultra aqui Ficou mais ou menos aí Mas eu não curti muito o ultra Eu Não curti realmente Eu não curti um jogo no ultra Então É que ele fica muito claro E fica muito É Sei lá Fica muito falso o jogo Vocês podem perceber Que eu abaixo O brilho do jogo ainda Ele fica muito falso Com essas luzes Muito acesas Então Eu não curti Aquela luz do painel ali Não brilha daquele jeito Nunca brilhou daquele jeito Aquela luz do painel Chega a ser ofuscante Esses brancos da estrada Vindo assim pro seu rosto Ainda mais de noite ainda De noite tudo bem Que tem o farol né cara Mas de dia assim Eu Eu não acho muito legal não Por isso que eu abaixo bem O brilho dele É Muita gente me perguntou Qual a configuração Que você usa aí Pro ETS Qual o gráfico Que você usa e tal Porque Eu abaixo bem Fica bem real Então Aqui ainda tá alto Porque eu esqueci de baixar Mas Rapaz Esse vorvão Tá andando demais Moço Pé de chumbo Vou pisar com dois pés Aqui agora Olha Pisando com os dois pés Agora Esse vorvão Tá andando demais Moço Eita Pega Aqui na capota Mas não breca não Fih Vou chegar aqui Deixa eu ver se eu acho O bagulho de velocidade Acho que não vai ter digital Não Ah Muta Ah Achei que ia dar muta Não deu Aqui é Guarulhos Guarulhos Não Nossa De novo Abaixa no eixo Eita Agora eu acho que ergueu o eixo Eita Pega Não sei por onde que a gente passou aqui agora Não Só um Uma bagulhinha por meio de estrada Só Vai ter uma Ah meu Deus Fria 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 Retorno E São José dos Campos Pra frente Não É pra cá mesmo Como se não tivesse GPS GPS Como se não tivesse GPS no caminho É de boa Vocês vão ver ainda Eu vou fazer uma próxima viagem aqui do canal Ou na live mesmo Vou marcar uma live aí pra gente Eu vou fazer sem GPS Essa live Então Aí Aguarde aí No 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 futuro Hum Buraco Aguarde aí No futuro Que vai ter uma live Sem GPS Vocês não estão vendo aqui Mas estão arrancando uma feta de madeira Aqui Olha aí A feta de madeira da minha Estante aqui Que vocês nem estão vendo Bora aqui então É um dinheirão Esperando acabar Guarulhos Chegamos em Guarulhos Chegamos em Guarulhos Moleque Nosso verbal Cantaceira Eu ia falar bagaceira Eu falei cantaceira Putz Que pariu hein Ô filhão Onde você vai Eu ia falar bagaceira Eu falei cantaceira Nossa Esse Esse freio motor Não segura nada hein Caraca Segura quase nada Esse freio motor aqui Foi hoje que eu fui entender Mais ou menos Como é que funciona Essas margens Que desse Volvo Galera Foi mais ou menos Hoje aí Que eu fui entender Que Como é que funciona Aí Pra trocar Aqui ó Esse freio aqui ó Eita piga Já vamos sair apodando Aqui nessa bagaceira Que eu vou ferrar com tudo Foi Ó o caminhão da de lado Uhul É foi hoje que eu fui entender Aqui galera Como é que funciona Mais ou menos aqui Perímetro urbano Beleza Atirou Como é que funciona Mais ou menos aqui O Ó o Ipiranga Como é que funciona O coisa aqui né É o seguinte É o seguinte É o R Se você tiver no R Tipo Tá 4R ali Embaixo aqui ó Tá 4R ali embaixo Se eu fizer isso aqui ó Se eu fizer isso aqui ó Colocar no 5R É o conta giro dele Vai baixar 10 mil Pra trocar de marcha né Pra trocar de marcha né Vamos baixar 10 mil E se tiver no R assim Vai baixar 5 mil Tipo ó 4R Vai baixar 5 Só 5 mil Só 5 mil giro ó Opa Eu troquei de raro Ó R Tá Tá Vai chegar ali Tá no 25 Tá no 25 Vai baixar pra 20 mil giro ó Eu tô muito ruim Eu já Já explico Pera aí Deixa eu fazer a volta aqui Fazer a volta aqui ó Ó Olha lá Tá no R Então vamos ó Ó Tá no R né Ó Vai baixar Eu vou trocar de marcha Vai baixar pra 5 mil Vai baixar 5 mil giro ó 25 Colado 25 ó 5 mil giro Ó Ó 5 mil giro 10 mil giro Baixou mais 5 mil giro Agora vai aí 10 10 mil giro Olha lá Viu Ah agora entendi Ó Quando é de tipo Pro mesmo tipo Eu tô no R E eu vou mudar pra Tipo primeira 1R Eu vou mudar pra 2R É 10 mil giro Quando eu tô em 1R E vou mudar pra 1S É 5 mil giro que muda Pra mim de marcha Ah entendi Agora eu expliquei certo O vovô é massa Pena que não tem link aí pra Pra baixar Ele é só o pago mesmo Eu Eita Um pouco não Não vou falar por que Mas tá soçadado Tomou aqui Bom pronto Vamos entregar a carguinha aqui Excelente Mas galera Eu vou finalizando por aqui Espero que vocês tenham gostado Vai deixando seu like Seu compartilhamento Muito louco Acho que eu desleguei de novo Não Tá ligadinho Mas é isso aí Essa mágica É isso aí Então Vou ficando por aqui Até a próxima E tchau Tchau